O reposicionamento das diretorias técnicas especializadas do Clube de Engenharia, com ampliação do protagonismo de suas ações, foi uma missão da atual diretoria. As DTEs assumiram um papel relevante nas discussões acerca dos posicionamentos técnicos e políticos em benefício da sociedade brasileira. Outra instância que pautou os caminhos da comunicação do clube foi o Conselho Editorial, responsável pelas abordagens dos temas em destaque para as engenharias. Então, aqui no clube nós temos 20 divisões técnicas especializadas, que são chamadas de DTEs. Essas DTEs, a responsabilidade delas e a efetividade delas é na criação de debates de aspectos técnicos das tecnologias envolvidas em cada segmento da engenharia, de forma que a gente possa tirar posicionamentos do clube. Esses posicionamentos podem ser técnicos e políticos, de forma a beneficiar a sociedade brasileira de uma forma geral. Mas algumas DTEs estão funcionando muito bem. Tem um espaço hoje nas DTEs na nossa revista, um espaço exclusivo que tem sido utilizado. O Patusco é o coordenador não só do Conselho Editorial, como também das DTEs, tem feito um trabalho excelente nesse sentido. No total, são 20 DTEs responsáveis pelos aspectos técnicos da tecnologia que permitem a orientação dos posicionamentos do clube sobre os diferentes temas. Elas atuam de forma multidisciplinar para possibilitar as abordagens dos temas sob diferentes aspectos e com o objetivo de interagir com outras instâncias da sociedade. Organizam palestras, mesas de debates, painéis, seminários e congressos. Esses eventos podem ser promovidos por uma divisão técnica ou em parceria entre elas. fazem estudos técnicos que podem ser encaminhados como propostas ao Conselho Diretor do Clube. E, caso aprovadas, passam a ser resoluções do Conselho Diretor a serem apresentadas pela presidência do Clube às mais variadas esferas do poder público, executivo, legislativo e judiciário. Recentemente, a gente tem aberto uma forma de participação das DTEs nas reuniões do Conselho Diretor, de forma que o Conselho Diretor possa ter a exata dimensão do que está acontecendo em cada divisão técnica e receberem orientações de como elas devem orientar sua participação junto a outras entidades da sociedade civil que também tratam do mesmo tipo de assunto. O Conselho Editorial é outra instância fundamental na atuação do Clube junto à sociedade. Nele, surgem as deliberações sobre os temas a serem abordados nos veículos de comunicação da entidade. O Conselho tem uma responsabilidade grande porque define, principalmente em relação à revista, e para isso a gente teve que definir um processo de quais são as matérias importantes e receber contribuições tanto dos conselheiros quanto de associados a respeito de assuntos do momento, envolvendo todas as áreas da engenharia nacional. Formado por dez membros eleitos pelo Conselho Diretor, tem responsabilidade especialmente em relação à revista do Clube. Recebe contribuições sobre o assunto do momento, que envolve todas as áreas da engenharia, e reflete os posicionamentos do Clube nos artigos e matérias publicadas. O Conselho Editorial merece todos os elogios, e eu acho que o Conselho Editorial nunca foi tão ativo como nesse momento por causa exatamente da revista. Clube de Engenharia está pronto para seguir contribuindo com o Brasil como faz há quase 144 anos. Pauta a sua atuação pela defesa intransigente de seu estatuto, que explicita seu papel em defesa da democracia, da soberania e do desenvolvimento. Diferentes gerações de engenheiros têm mantido seu vigor, e a atual diretoria conclui o seu mandato com uma convocação para que novos profissionais possam dar sequência a essa história. Associe-se e ajude a construir o futuro do Clube que tem a inovação em sua essência.